O acidente aconteceu porque o motorista que vinha na Nicomedes fez uma conversão proibida e bateu de frente com uma moto, que vinha no sentido contrário. Nela, haviam duas pessoas, uma mulher e um homem. Ele já foi levado para o pronto-socorro sem os sinais vitais e a poliana com traumatismo crâniano. Letícia presenciou a colisão a poucos metros de distância. Assustador. O rapaz morto no chão, chegou um médico aqui, viu, olhou para o paciente e falou, ele está morto, não tem mais o que fazer. A pessoa alcoolizada matou uma pessoa inocente, entrou na contramão, alcoolizado e matou uma pessoa que não tinha culpa de nada. E ele e a namorada estavam na moto e só um milagre para salvar a vida daquele homem. E agora está aqui, se não houver uma pressão, vai ser mais um caso no Brasil de alcoolismo no trânsito e responsabilidade de quem bebe. Porque quem bebe tem que ficar onde tiver e não pode sair de carro. E nós que somos brasileiros temos que pressionar para que as pessoas se conscientizem de que álcool não é para sair na rua alcoolizado. Este motociclista que é acostumado a passar por estas vias trabalhando como motoboy, diz que é comum ver os condutores de veículos fazendo este tipo de conversão proibida. E que sempre acontecem acidentes no local. Eu moro aqui já há quatro meses e acompanho isso aqui todo dia, o pessoal pedindo passar para mim para poder fazer a contramão. E eu tenho que parar, porque como é o seguinte, eu tenho família me esperando em casa, eu paro para isso poder passar. Tanto descendo quanto subindo é a mesma coisa, nem poder fazer essa conversão errada. Carlos Roberto Rodrigues, de 51 anos, não se feriu no acidente, mas apresentava sinais de embriaguez. Ele foi conduzido à 16ª Delegacia de Polícia e poderá responder por homicídio com dolo eventual, quando assume o risco ao beber e dirigir. Chegamos no Miraguanição a chegar no local, deparei com o acidente, acionado aí rapidamente o 9-3, pessoal eficiente, chegaram rápido. E testemunhas nos relataram que o condutor do Saveiro deslocava pela Nicomédias ao do Santos sentido centro e teria feito uma conversão proibida no semáforo existente no local. O condutor da motocicleta que transitava pela Nicomédias sentido shopping park, o sinal encontrava verde para ele, de acordo com testemunhas. E ao fazer o veículo, ao fazer a conversão local proibida, colheu o motoqueiro. Vai ser conduzido à 16ª e vai ser convidado a fazer o teste do atilômetro. Ao chegar aqui no local, encontravam-se duas vítimas no chão, a Poliana, que estava consciente e orientada, apenas com uma fratura na cabeça. E o namorado dela, que não portava documentação, ele, após análise do corpo de bombeiros, foi constatado que ele estava sem impulso e sem respiração. O que configura uma parada cardiorrespiratória. Então, a guarnição de bombeiros, encaminhando ele para o Uai Planalto, já foi fazendo os procedimentos de ICP, que é a nossa reanimação.